Música Olá alunos, eu sou o professor Circásio e sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na Escola dos Desafios! É verdade pessoal, estamos então aqui para mais um desafio na aula número 9. Na verdade é o episódio 3, aula número 9, level número 9. E nós temos aqui algumas coisinhas para fazer. Temos um gelo só ali, depois diz aqui numa... como é que se chama? Numa furnace. Diz, remember that time you couldn't place slabs or planks? Same thing here. Ah, and no leather either. Ok, basicamente não podemos nem pôr slabs, nem planks, que são as wood planks mesmo, já a madeira processada. E não podemos colocar leathers também. Meu Deus do céu. Tá, porquê que nós temos esse gelo aí? Pera, esse gelo está em que nível? Está no nível daquele bloco ali. Então isso quer dizer o quê? Deixa cá ver o que é que nós temos aqui. Huh? Huh? Ok. Se eu fizer aqui isto... Pera. Eu morro. Que filha da mãe, mano! Então quer dizer que não podemos partir o vidro? O vidro não nos vai dar água. Ok, pronto, tudo bem. Peraí, então eu vou... Peraí. Com madeira dá para utilizar como se fosse carvão. Eu vou cozinhar este ferro? Mas eu acho que vou fazer sticks. Eu acho que vou fazer sticks porque, tipo, é a mesma coisa do que utilizar uma madeira. Ele utiliza uma madeira assim como utiliza um stick. Dura exatamente o mesmo. Então ele iria utilizar essas duas madeiras em vez de utilizar só dois sticks e ainda sobrarem dois sticks. Estão a ver? Pronto. Fizemos aqui um iron ingot. Vamos lá então. Isto dá para fazer uma pá. Ok. Deixa eu ver. Iron Spade? Pessoal, tem outro nome. Então se calhar estamos aí pelo lado certo. Tem outro nome. Iron Spade. Será que temos que partir o vidro? O vidro, o gelo? Ah, mano. Ah, mano. Mas porquê que se chama Iron Spade? Isso é estranho, meu. É Iron Shovel, não é Iron Spade, mano. Eu vou vos mostrar, pessoal. Olhem só. Estão a ver? Vai durar para... Não, por acaso vai durar menos. Exatamente. Vai durar menos. É verdade. Tem razão. Só que se for assim, pessoal. Se for assim, olhem só. Estão a ver? Se for assim, utilizo a metade e eu fico sem sticks. Estão a ver? Não posso ter sticks agora. Eu vou é podre. Pronto. Deixa-me só dar aqui um reset. Reset. Pronto. Ok. Eu quero ter os meus sticks. É bom que eu tenha os sticks. Ok. Pera. Pera aí. Eu tenho que derreter essa bosta. Como é a única maneira que temos de derreter isso? É com calor e partindo com a mão. Já que partindo com a mão, nem com aquela bosta de Iron Spade dá. Se eu fizer tochas, será que dá para fazer tochas? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo fazer tochas. Calma. Eu vou pôr isto. E em vez de pôr o ferro, eu vou cagar no ferro. E vou pôr aqui a madeira. Vamos lá ver o que acontece. Será que funciona? Será que vai funcionar? Sim. Eu não tenho certeza, mano. Eu não tenho certeza se isto pode funcionar. Mas isto vai me dar um carvão. Boa. Isto vai me dar um carvão. Agora o que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui o carvão e posso colocar uma tocha. Exatamente. Boa. Boa. Agora o que eu faço? Eu posso saltar aqui e colocar ali. Fuck. Fuck, 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 fuck. Eu preciso iluminar isto ao máximo. Preciso que isto derreta. Eu preciso que o gelo derreta, mano. Espera aí. Calma. E se eu fizer assim? Não dá? Não dá, mano. Que bosta. Que bosta. Espera. Calma. Vou colocar aqui outra. Ok. Vamos partir esta. Ah, mano. Estava a ver que não me ia dar. Ok. Calma. Colocamos aqui outra. Ok. Será que assim dá? Será que assim vai derreter o gelo? Nós temos que derreter esse gelo, mano. Não é possível. Senão, como é que nós vamos subir? Nós nem blocos temos, meu. E mesmo que nós tivéssemos... Por acaso, até temos, meu. Por acaso, até temos. Temos os dois blocos de madeira que nós recebemos. E ainda temos os dois blocos normais. O dois blocos, não. O bloco mesmo que nós cozinhamos para fazer o carvão. Estão a ver? Só que tem o problema de... Mano, derrete logo, mano. Por favor. Derrete logo. Por favor. Espera! E se for isso? É isso mesmo. Calma, 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 calma. Calma. Espera aí. Vamos pegar aqui. Se eu colocar uma tocha super perto dele... Exatamente. Eu posso colocar uma tocha agora aqui. Boa! Espero que isto funcione. Por favor, derrete. Derrete, por favor. Derrete, por favor. Vai. Derrete. Derrete. É que nós poderíamos fazer tudo em planks. Estão a ver? Em wooden planks, que é madeira processada. E, tipo, subir em cima do gelo e depois saltar para lá. Mas não dá para utilizar wooden planks. Ele vai nos matar. É o que está aqui a dizer. Nós temos que derreter esse gelo. Se nós derretéssemos esse gelo, nós iríamos... É mesmo isso. Se nós derretéssemos esse gelo, nós iríamos conseguir saltar para esse bloco. Porque ia sair água. Nós íamos subir na água. E íamos conseguir saltar para lá. Para esse bloco. E íamos ter passado um nível. É isso mesmo. Oh my fucking god. Para que é que nós temos esse stick? Ele serve de nada, mano. O stick não serve de nada. Se nos desse outro carvão, mas não dá. Ah, mano. Derrete logo, mano. Derrete. 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 Não, não derrete, mano. Não, não derrete. Olhem só os gelinhos já a cair. Olhem só os gelinhos já a cair. Estão a ver? Estão a ver? Estão a ver? Ah, pessoal. Vocês agora devem estar a querer dar porrada e tudo. Com caraças. Vocês devem estar a bulinar ao máximo agora. Devem estar a dizer que eu sou muito burro. Porque eu não estou a conseguir passar isto. Pelo amor de Deus. Não é possível. Não é possível, meu. Como é que eu vou fazer para que isso derrete? Pelo amor de Deus. Isso não derrete. Se eu colocar a tocha... Espera aí. Calma. Será que não dá? Vou colocar tipo... Calma. Assim. 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 Não. Mas eu tive uma pequena ideia... Que até que poderia resultar. Só que eu não sei se vai resultar. Mas aí teria que fazer reset. Ah, mano. Essa bosta não vai derreter, meu. Já podia ter derretido. Já devia ter derretido, na verdade. Reset. Pronto. Ah, mano. Caraças, meu. A sério. Eu vou tentar a forma mais fácil. Vamos lá ver o que acontece. Espera aí. Calma. Vamos lá ver o que acontece. O que é lixo? Vai. Vamos subir aqui. Assim. Um. Dois. Ah. Calma. Espera aí. Calma. 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 Calma aí. Deixa eu ver aqui uma coisa. Se eu me puser aqui. Eu colocar este bloco. Eu posso colocá-lo. Exatamente. E se eu agora colocar aqui. Aqui. Ah. Bosta. Não dá. Não dá para fazer nada disso, meu. Que lixo. Tá. Ok. Então, espera aí. Eu tenho que colocar esta madeira e tenho que descolocar isto aqui. É que nós temos que colocar madeira mesmo assim. Não dá para fazer madeira processada aqui em cima para dar carvão. Tem que ser essa, infelizmente. Ah. Eu fiz cagada. Eu fiz cagada. Vem. Dá reset. Reset. Eu não fiz sticks, meu. Esqueci-me de fazer sticks. Oh. Parece que derreteu. Mas agora o que é que eu faço? Agora o que é que eu faço, mano? Se eu tirar aqui uma tocha, ele não desce. Ele derreteu, mas não desce. E agora? Ok. Pronto. Vamos lá. Colocar isto aqui assim. Colocar isto aqui. Pronto. Ok. Tudo bem. Vamos colocar então aqui uma tocha. Colocamos então aqui outra tocha. Colocamos aqui outra tocha. E vamos colocar aqui. Não dá. Não dá para colocar mais tochas. Não dá. Ah, mano. E se for, tipo. Aqui. 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 Não dá nem clicar no shift, meu. Eu estou a tentar clicar no shift para ver se dava. Mas não está dando. Não. Está. Dando. Ah, mano. Desisto. Desisto. Estou bem triste. Estou bem triste. Pronto. Vou ter que ficar aqui à espera. Finalmente derreteu. Depois de 15 minutos quase. A bosta do gelo derreteu. E como podem ver. Ele não cai. Ah, tu estás de brincadeira com a minha cara, mano. Que eu vou ter que atualizar essa bosta, mano. Eu vou ter que atualizar esse bloco, pessoal. Ele derreteu e não cai. Mas é assim que tu vais fazer? Então vamos lá brincar. Tu queres brincar? Então vamos brincar de verdade. Tu queres brincar a estar-me a trollar. E é assim que se faz ainda por cima. Então vamos brincar a trollar. Pronto. Vamos brincar a trollar. É assim que tu queres. Pronto. Vamos lá brincar a trollar. É assim a vida. É assim que tu queres que seja. Então pronto. Está-se bem. Então eu também te vou trollar. Eu também te vou brincar a trollar. Eu também brinco. Também sei brincar a trollar. Está bom? Não precisei de planks. Não precisei de nada. Também sei brincar a trollar. Vai para o caraças. Vai. Bloco do carago, meu. Pronto. Conseguimos passar o nível. What? Não te importa? What? O que é isto? Pronto. Estamos na décima aula. Vai para o carago daquela bosta de aula do caraças, meu. Remember being able to jump? You can't. What? Pessoal, olhem o meu space. Não consigo saltar. Mano. Se eu não consigo saltar, o que eu vou fazer? Espera. Calma. Ah. Vai ser um beast. Ah. Ah. Mentira. Mentira. Como é que eu vou fazer isto, mano? Eu não tenho bloco. Espera. Calma. Calma. Calma aí. Calma aí. Calma. Ok. Eu tenho que arranjar uma forma de conseguir fazer blocos. Ok. Calma. 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 Ok. Consigo fazer seis, né? Seis slabs. Exatamente. E aqui consigo fazer uma wooden pressure plate. Ok. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma subida que me vai impulsionar para o segundo bloco. Ok. Não! Mano, pelo amor de Deus, mano. A sério. Vai para o caraco, vai. Visete. O problema é que eu não consigo saltar, pessoal. Esse é o problema, meu. Esse é o problema. E porquê que eu tenho um dispenser aqui, meu? Alguém me explica. Alguém me explica. Tu estás brincadeira, mano. Ah, pronto. Ok. Dá para partir. Pronto. Tudo bem. Ok. Mano, eu tenho... Pera. Eu tenho jump boost, meu. Porquê que eu não consigo saltar? What the fuck? Coisa estranha. Temos então slabs aqui. Eu vou precisar de um slab, né? Não, na verdade eu não vou precisar de slab. Na verdade eu vou precisar de slab. Peraí. Eu preciso fazer uma wooden pressure plate. Porquê? Porque eu tenho que ter uma wooden pressure plate que ative o piston. O piston, exatamente. Tenho que ter uma pressure plate que ative o piston. Então eu tenho que colocar uma coisa aqui e outra aqui. Exatamente. Isto vai fazer com que eu tenha aqui... Tá. Assim. Ok. E eu coloque a pressure plate aqui. Exatamente. Então eu vou ter que ser super rápido para conseguir ir para lá. Opa, consegui. Opa, ok. Ok, é mesmo isso que eu tenho que fazer. Ok, pronto. Ok. Calma! Mano. Mano. Peraí, caras. Ok. Eu vou ser impulsado para aqui, para cima. E eu vou precisar de... Mano, isto é bem complicado, mano. Isto é muito complicado. Vou precisar de colocar uma slab aqui. E um bloco aqui. Exatamente. Aí eu coloco mais uma slab ali. Assim. E vou colocar outro bloco ali. Ok. Pronto. Aí eu vou conseguir subir, na boa. Peraí. Calma. Eu não vou chegar lá, mano. Eu não vou conseguir chegar lá. Tu estás de brincadeira, meu. Pera, mas o Pista não... Ah, não, mano. Não dá para parti-lo. Não dá para parti-lo, mano. Que filha da mãe. Será que eu consigo? Não consigo, não. Peraí. Calma. É que não vai dar para saltar, então eu tenho que ir aqui colado. Eu teria que colocar mais de um slab aqui e mais de um slab ali. E ficaria só com isto aqui, assim. Que bosta. Eu devia ter feito ao contrário. Se calhar o Pista, tipo, em cima, exatamente. Mas é algo assim deste gênero, meu. Eu ainda não consigo saltar. Não dá para saltar. Não dá para saltar aqui. Mano, é muito complicado, cara. Vocês deixam ver o que é que diz nas hints. Ok. You will need to craft a button. Por quê? A button? Com madeira? Um botão? Tá, deixa eu ver. Outra. Ah! Que estúpido! Ya! Ya! E assim fico com mais de um bloco. Nem vou fazer hint. Não. Não vou fazer hint. Eu vou conseguir assim, mano. Ya! É isto mesmo, mano. Que burro! É isto mesmo. Lol. Eu vou ficar com mais de um bloco assim. É verdade. Peraí. Então. Colocamos isto aqui. 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 Né? Aqui. Colocamos isto aqui. Colocamos isto. Ah! Pera. Na verdade devia ser ali. Ok. Pronto. Calma. 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 Vamos lá. Seguimos para aqui. Ok. Agora vamos precisar de vir para aqui. Colocar aqui esta madeira. Exatamente. Colocamos então aqui mais de um celebro. Assim. Agora colocamos aqui o nosso piston. Assim. Virado para cima. Não! Errei! Filha da mãe. Ah, mano. Errei. E agora não vou conseguir subir. You need to use the piston to push the crafting table exactly two blocks from its starting position. Ah. Então eu tenho que puxar a crafting table. É isso? Afinal eu tenho que utilizar a crafting table. Que filha da mãe, mano. E eu tenho que puxá-la dois blocos. Então. Pera aí. Se eu tenho que puxá-la dois blocos, então fazemos aqui. Pronto. Exatamente. Ok. Pronto. Está-se bem. Está-se bem. Está-se bem. Está-se bem. Já percebi. Ok. Já que é suposto que nós poderemos fazer, então vou fazer mesmo. Pronto. Ok. Está feito. Pronto. Agora puxamos isto para aqui. Ok. Exatamente. Agora nós temos mais um bloco. Agora sim temos mais um bloco. Perfeito. Temos o bloco que nós precisávamos. Perfeito, mano. Agora sim, caraças. Pronto. Colocamos então aqui assim. Agora aqui assim. E colocamos aqui assim. E colocamos aqui assim. E colocamos aqui assim. E colocamos aqui assim. Ok. Agora vamos subir isto. E já vemos como é que é. Agora colocamos isto aqui assim. E colocamos aqui assim. Pronto. E depois colocamos. Só mais um. Que no caso seria aqui assim. Pera. Assim. Lol. Pois é. E aqui dá para colocar o botão? Não. Af. Não funciona. Oh fuck. Oh fuck. Ok. Pronto. Mas está iscado. Então é mais fácil. É mais fácil. Pera aí. Se eu colocar deste lado vai funcionar. Colocando deste lado. Eu posso colocar a slab aqui. Ok. Fuck. Buguei-me. Ai buguei-me. What the fuck. Buguei-me todo. Calma. 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 Já está. Conseguimos. Caraças. Conseguimos. Passaram o nível 10. Conseguimos. Caraças. Conseguimos. Pessoal. Conseguimos então finalizar. A aula número 10. Espero então que vocês tenham gostado deste episódio. Se vocês gostaram não se esqueçam. Deixem o vosso like. Favoritem. Se gostaram muito. Comentem o que é que vocês acharam. Mano. Foi complicado para caraças. Mas pronto. Conseguimos. Deixem o vosso like. Favoritem. Comentem. Mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fiquem bem. Fiquem bem.